É bom que essa linha já fez a letra de Marambaia para Coroado, né? E agora trazer ela de volta, né? E Coroado para Marambaia, né? Coroado para Marambaia Coroado para Marambaia Coroado para Marambaia Isso ali é da aviação Galo Branco, né? O que a gente fez de ida, né? De volta, né? Viu de Marambaia para cá A nota já de ida, viu de Coroado para Marambaia Isso aqui é um anjo modelo Caio Apache V4 Chazine Mercedes-Benz F519 CluTex 5 O que a gente fez de ida, a gente fez de ida, a gente fez de ida, a gente fez de ida Baia do Caroado, né? Mas no próximo vídeo a gente vai por outra cidade Boa noite. 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 Amém. 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 que é um bairro que tem dois princípios, né? Fica por aí, vamos mostrar, vamos terminar aqui, valeu, tchau!